Atendendo a várias sugestões em comentários e e-mails, hoje eu vou mostrar uma forma rápida de aliviar dores nas mãos. Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre Mota, fisioterapeuta, osteopata e autor do livro digital Segredos da Coluna Sem Dor. Muitas pessoas sentem dor, formigamento, cansaço ou falta de força nas mãos. E quase sempre a gente relaciona esses sintomas com movimentos repetitivos. Escrever, digitar, usar o computador, usar o celular ou quem faz trabalhos manuais. Eu estou incluído nisso. Porém, além da repetição de movimentos, tem outro fator que contribui muito para o aparecimento desses sintomas, que é a restrição, que é a diminuição dos movimentos nas articulações da mão. Hein? Calma, isso funciona assim. Você tem 27 ossos em cada uma das mãos e esses ossos têm que se movimentar. entre si, para que você consiga realizar todas as suas tarefas do dia a dia. Desde tarefas mais delicadas, como escrever, até tarefas mais simples, como... coçar a cabeça. Quando se trabalha com o punho, geralmente a gente só usa, só pensa em algumas articulações. Articulação do punho e articulação dos dedos, ou seja, articulações que têm grande movimento. No máximo, se faz algum exercício para abrir o túnel do carpo. Mas agora eu vou te ensinar como mexer com essas articulações aqui, do meio da mão. E você vai fazer o exercício junto comigo. Se você vier seguindo aqui a raiz dos dedos, você vai ver que tem alguns ossos mais longos aqui relacionados a cada dedo. Esses ossos são os metacarpos, e eles vêm até mais ou menos aqui. Você pode ir sentindo, palpando, ou então imaginar ou medir dois dedos do punho. E vamos começar o exercício pelo dedo mindinho. Você vai palpar, procurar, ou então medir os dois dedos do punho, segurar a cabeça do meta, do metacarpo, do dedo mindinho, com o indicador e o polegar. E com o resto da mão, vai segurar o restante do dedo. Vai fazer uma leve tração, como se fosse puxando um pouquinho, e vai fazer o movimento da cabeça do meta para cima e para baixo. Dessa forma. E lembre de deixar a mão que está recebendo o exercício o mais relaxado, o mais solto possível. Continua mexendo por 10, 15 segundos, sem dor. Se você chegar a sentir dor, de duas, uma. Ou, primeiro, você está exagerando no movimento, então, nesse caso, faz uma amplitude e um movimento um pouco menor. E se mesmo fazendo um movimento mais curto, você continuar sentindo dor, provavelmente você tem alguma lesão. Então, procura um profissional de saúde para fazer uma avaliação e te dizer o que está errado e orientar com relação ao tratamento. E vamos continuar agora no dedo anelar. Agora, você não vai poder conseguir... Você não vai pegar só o dedo, né? Não tem como pegar só o dedo. Então, você vai pegar os dois dedos e, novamente, com o polegar e indicador, vem na cabeça do meta e faz o movimento de 10 a 15 segundos. Aqui já é mais fácil você perceber que o movimento acontece aqui na linha do punho, mas acontece aqui também, no meio da mão, onde você está movimentando. Também 10 a 15 segundos. Passou para o dedo médio, você também vai segurar os dois juntos, médio e indicador. Agora, como não dá para pegar por fora, você vai virar a mão e segurar novamente com o polegar e o indicador na linha que você está querendo manipular, ou mobilizar. Segura os dois dedos e continua a fazer o movimento. Cada vez, a tendência é que no terceiro, quarto dedo, já ter essa linha articular, essas articulações já estejam muito mais soltas. Certo? Por último, indicador, segurou da mesma forma, na linha da articulação, com o resto da mão, segura o dedo e faz o movimento. Mais 10 a 15 segundos. Por último, polegar, esse é mais fácil de encontrar. E você vai ver que essa articulação aqui do polegar, ela é muito mais móvel. Certo? E é normal isso. Vamos lá fazer os 10 a 15 segundos. Prontinho. Agora você vai sentir como é que está a tua mão, a diferença de uma mão para a outra. Normalmente, a mão que você fez a mobilização, a liberação, está muito mais solta, mais leve. Às vezes, dá até um formigamentozinho gostoso, sensação de relaxamento. E eu quero que você me diga o que você está sentindo. Escreve aqui embaixo nos comentários. Se esse exercício te ajudou, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece. Se inscreve aqui no nosso canal, youtube.com barra doutor Alexandre Mota, DR Alexandre Mota, tudo junto. E me segue também no Facebook e no Instagram. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.